Rissóis de Carne Para começar vamos fazer o recheio Vamos ligar o lume Vamos colocar um copo de vinho branco Três colheres de sopa de polpa de tomate Duas folhas de louro Uma cebola Eu tenho aqui a cebola assim inteira Eu vou colocar assim a cebola inteira, não vou partir Dois dentes de alhos inteiros Um salpicãozinho Duas rodelas de salpicão Que é isto também que dá um bom sabor A carne 900 gramas de carne Carne de porco Carne de vaca E Frango Eu tenho isto tudo assim Eu faço com estas três misturas de carne Agora vamos colocar Um pouco de piripira ao gosto Um pouco de pimenta Um pouco de pimenta Vamos temperar com sal E depois Claro que vamos retificar os temperos Vamos também colocar um pouco de azeite Deixar Deixar cozer a carne Muito bem Daqui um bocadinho Vamos retificar Então O sal E a pimenta Depois vocês vão Pôr a carne ao vosso gosto Vamos tapar Vamos tapar E deixar cozinhar A carne Duas cascas Duas cascas De limão Uma colher de azeite Podem Podem deitar margarina Eu gosto mais de deitar azeite Porque deixa a massa Mais suave E vamos temperar Com sal E vamos Deixar que a água Levante fervura A água já está a ferver Vamos então tirar agora A casca de limão Porque já fez o seu serviço Agora vamos colocar de uma vez só A farinha E vamos mexer muito bem Até Até Ela formar uma bola E se deslocar De Do tacho Ela é um bocado Isto é um Requer um bocadinho de força E também de De experiência Digamos assim Isto agora temos que cozer Muito bem Às vezes Ao cozer isto Até consigo partir A colher de pau Por isso tem que ser Uma colher Que realmente seja Boa Vamos então cozer isto Muito bem cozidinho A massa já cozeu Como vocês estão a ver Está cozidinha Vamos tirar para uma bancada Como vocês estão a ver É isto Esta crostazinha Que tem que ganhar Isto é sinal Que a massa está cozida Vamos retirar isto E agora Vamos amassar Muito bem Esta massa está quente Claro que queima um bocadinho Mas isto É normal Vamos amassar isto Muito bem A carne também Quando estiver cozida Vamos picá-la Para fazer o nosso rissóide Para fazer o nosso rissóide E ficam prontos Quanto mais bem amassar Melhor Porque mais lisinha ela fica Para depois não estender com o rolo Eu sou sincero Não me queima assim muito Porque já estou habituado A trabalhar com coisas quentes Para vocês saberem que realmente A massa ainda está um bocado quente Deixem arrefecer um bocadinho E depois Trabalhem a massa Prontos Temos a nossa massa aqui pronta Como vocês estão a ver A massa está pronta E agora falta só esticar Está uma massa lisinha Está pronta A carne já está Foi cozida Eu já piquei a carne Num picador Olha Ela é mesmo para ficar assim Picadinha Como vocês estão a ver Ela fica assim toda picadinha Agora A calda que sobrou De cozer a carne Vamos Colocar um pouco E vamos mexer Mexer muito bem Para que a carne fique um pouco úmida Para que começou Quando comer os rissóis Ela praticamente vai levar a calda toda Para que começou quando comer Sentir a carne Que a carne esteja úmida Agora mais um pouco É E está bom Também não podemos deixar Demasiado Úmida Porque senão depois A arrebenta muito fácil Ao fritar os rissóis Eu não gosto de colocar Farinha No recheio Acho que já basta a farinha Que leva Na massa E agora colocarmos aqui Farinha Seja em qualquer tipo De rissóis Acho que é uma grande asneira Porque Não vamos ter Aquele sabor da carne Prontos Vamos reservar então Eu coloquei aqui Na nossa carne picada Um pouco de salsa Como vocês estão a ver Eu esqueci Mas eu já coloquei Agora vai ao gosto De cada um Se quiser colocar ou não Eu dividi a massa Em quatro pedaços Que é mais fácil para atenderem E tenho aqui um copo Como cortante Do rissóis Há cortantes Sim senhora Do rissóis Mas eu prefiro O copo Porque sela melhor Nós não vamos precisar Nem sequer deitar Farinha Na bancada Porque esta massa É realmente muito boa Para fazer Temos agora É que tendê-la Agora cada um Não vai tender a massa Como quiserem Pode tender Sobre o mais grossinho Ou o mais fininho Eu nem gosto de Nem muito grosso Nem muito fino Mas prefiro mais para o fininho Porque Se não estamos a comer massa Olhem como ela se escola bem Olhem para isto Uma autêntica massa Uma autêntica massa Está mesmo Espetacular Agora vocês têm que encontrar Um equilíbrio Para fazer Opa Já estiquei demais A vossa massa Pronto Já estiquei aqui um pouco E agora vamos Colocar colheres Três Assim Uma Duas E Três Mais ou menos Uma colher de sopa Vocês agora Calquem assim Um bocadinho Sempre um par Na vossa beira Que é para depois limpar as mãos E agora Ou fazem um a um Ou três ao mesmo tempo Como eu faço O que é que eu faço? Puxo a massa Ao mesmo tempo Assim Agora Tento colocar assim Que era Para depois passar o copo E saber que isto está nivelado E agora É só fazer com o copo Assim Um Dois Três Este Fechou mal Mas olhem Ele sela bem E vamos continuar então Fazer A nossa massa Mostrarmos sempre Se quiserem Que for mais fácil para vocês Fazerem Fazerem Uma a um Também Está em condição Está Está muito bem Tenho aqui Puxar assim A massa E Podemos repetir Novamente Uma colherzinha Apertarmos Apertarmos um pouco E Fazemos assim E Cortamos Vamos fazer novamente Vamos fazer novamente A minha bancada Que é pequeninha Como vocês estão a ver Mais uma colherzinha Mais uma colherzinha E Fechamos Olhem Olhem como ficou Vamos então fazer a todos Eu já acabei os rissóis de fazê-los todos Como vocês estão a ver Deu à volta de 43 rissóis Olhem como eles são bonitos Agora vamos passar por ovo e pão relado O que é que eu faço? Eu molho por ovo Escorro um bocadinho Coloco aqui Ao mesmo tempo que já está ali outro Já estou aqui a molhar outro Enquanto vou passar este Por o pão relado E ele está a escorrer Pouso este aqui E coloco este aqui Vou buscar novamente um E é assim que eu faço Que eu assim Não sujo as mãos Não sujo muito as mãos O pão relado fica sempre Limpinho Que dá para usar muitas vezes Eu costumo comprar um pão relado mais fininho Só que este Saiu um bocado grosso E vamos fazer assim Os rissóis todos Eu já meti aqui rissóis a fritar O resto eu vou congelar Olhem como eles estão Estão branquinhos e bonitos Vamos agora deixar fritá-los E fritar mais três para depois vocês verem Eu já os fritei Eles ainda estão bonitos E este aqui vou congelá-los Que depois vamos fritar quando precisarmos Eu vou-vos partir um Olhem que bonito que eles estão Olhem Recheadinhos A massa está crocante É espetacular Olhem para isso É uma massa super boa Super boa mesmo Amigos Mais uma receita super fácil de fazer É um pouco demorosa É verdade Mas depois vocês veem que realmente 900 gramas de carne Dá a volta de 40 e 13 44 rissóis Vai agora depender Do tamanho que vocês querem fazer Amigos Espero que este vídeo Seja útil para vocês Não se esqueçam de meter like Subscrever o canal Partilhem Se realmente me querem ajudar E burrem Os meus vídeos Com os vossos amigos Amigos Quem me quiser seguir Na redes sociais Vais-te seguir no Instagram Nuno Saumento E Verão alguma coisa Ou algo sobre mim E sobre a minha vida social Amigos Muito obrigado Por assistirem a este vídeo Fiquem com Deus E até a próxima receita